E aí pessoal, tudo bem? Kekaju, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui de volta com o Big Brother Brasil E hoje é o dia da eliminação, será que, sem linha sedução, vulgo eu, serei eliminada ou será eliminada a nossa querida amiga Nalância? Estou aqui falando com o público, entendeu? Porque eu não quero ser eliminado, público, me deixe na casa, entendeu? Não me elimine, não me elimine, por favor O povo tá tudo junto, sim, aqui ó, vamos lá, ficar mais perto desse povo, meu Deus do céu, que eu tô tensa Tô tensa, gente, porque se eu for eliminada, acabou o jogo, entendeu? Acabou, sério, acabou tudo Não acabou só pra mim que não vou ganhar um milhão de reais, mas acabou, acerto o canal, não posso ser eliminada, socorro Preciso ter muita, muita aceitação aqui, muita motivação e continuar com a minha popularidade lá no alto Então vamos fazer aqui muitos exercícios E a minha amiga Nalância, minha amiga Nalância veio aqui falar comigo, Nalância Vamos contar uma piada pra Nalância, vamos tentar alegrar ela também, tentar ficar um pouquinho mais feliz Não é mesmo? Porque é importante Oh, meu Deus, Nalância, nós duas, Nalância, ó, fizeram um complô contra nós, só pode, só pode Só pode ter feito um complô, entendeu? Patrícia, eu voltei em você, filha, eu voltei em você, porque eu sei que menos tem amizades aqui comigo, entendeu? Então, a Tainá também já tá baixando a roda da amizade dela, mas é isso aí, minha popularidade, tá baixando, socorro Faz exercício aí, faz exercício aí Exercício, 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 exercício Das conelotes Vamos dançar aqui conelotes Vamos tentar se manter bem aí, gente, que o fim de terça é a eliminação Ó quem veio falar comigo, Marcão, veio falar comigo, o que ele quer falar comigo? Será que ele veio falar comigo ou veio falar com a Nalância? Ou veio falar com ninguém? Não veio falar com ninguém, foi embora Ai, Jesus Cristo, vamos lá, vou tomar um banhinho Vou comer, vou dormir e esperar o dia, a hora da eliminação Que o dia é hoje, não é mesmo? É hoje a eliminação Oh, meu Deus do céu Céline, essa edição não pode ser eliminada, gente, se ela for eliminada, acabou tudo Dar comida aqui, mostrar serviço nessa casa, não é mesmo? Que Céline, essa edição é a única que faz comida, entendeu? Mentira Mas, ela faz bastante comidinha, ela limpa a casa, ela lava a roupa, ela faz de tudo aqui, gente Faz de tudo pra manter esse negócio aqui bem, entendeu? Vamos dar um beijinho aqui no meu amigo Henrique, no meu namorizinho Henrique lindo, maravilhoso, na frente do Marcão, porque somos desses E já vamos dançar aqui com o Henricão também Olha lá, o Marcão é super amigo do Henrique Ele não podia ter feito isso comigo, entendeu? Não podia Não podia, foi uma super sacanagem comigo, entendeu? Foi uma trairagem danada com o Henrique Não gostei Não gostei Não gostei, é agora a eliminação Vamos fazer uns exercícios aqui É agora, gente É agora que a gente descobre quem que saiu Eu tô tensa, hein? Tô tensa demais Ai meu Deus, será que eu fui eliminada? Ok Meu Deus, tá muito acirrado Meu Deus, eu não vou ser eliminada Na luz, amiga, você foi eliminada Meu Deus, o céu ficou muito assim, ó Muito acirrado, muito acirrado Que tensa agora Agora eu preciso tomar cuidado Mas eu não fui eliminada Não fui eliminada, Marcão Perdeu o Marcão Vou até dar um beijinho aqui no Henrique Não fui eliminada Minha amiga na luz Ela é minha amiga na luz Mas se ela foi eliminada Eu não posso fazer nada, não é mesmo? Não posso fazer nada Vou dar poquerada aqui E é isso Agora o foco é conseguir de novo a prova do líder A gente precisa ganhar o líder Pra botar o Marcão no paredão E tentar colocar ele junto com o Tainá ou Patrícia Oh meu Deus Que tenso Tem que ser paredão, Marcão e Patrícia Eles dois tem que ir pro paredão Porque tem que ser Tem que ser, não dá Não dá pra ser outras pessoas Tem que ser eles dois E aí depois que sai o Marcão Aí bota o Tainá com a Patrícia E aí sobra eu e o Henrique Então vai ter que ser isso aí, mano Vai ter que ser isso aí O Marcão foi dormir Tá sonhando com o paredão Tá sonhando com o paredão Porque ele sabe que ele é alvo Olha só, tá vendo? É, ele sabe que ele é alvo do paredão Ele tá ligado já Ele já tá ligado Já tá, ó Ele tá atento O povo tá todo espalhado Tem um ali na Hidro Acabou de sair Uma menina Oh meu Deus do céu Que eu tô tensa demais, gente Eu não achei que eu ia ficar tensa assim, não Mas estou, entendeu? Estou Tenho que manter a minha popularidade Que quase que eu saí, mano É, eu quase saí Não, não foi nada bom isso Vamos conversar aqui com o Marcão Vou tentar reconciliar com ele Apesar da gente não ter muita amizade aí Olha lá, ele veio dançar com o Henrique Ele é assim com o Henrique É assim Tentar reconciliar com ele Vamos ver se ele aceita Vamos ver se ele aceita Ele não quer Não adianta, entendeu? Ele não quer ser meu amigo mais Acabou, mas a minha popularidade aumentou pra 32 Isso é ótimo Vamos tentar manter isso daí Vamos ver se dá certo Já vamos aqui dançar com o Henrique E vamos ver Vou tentar falar com todo mundo Patrícia é meu próximo alvo Depois do Marcão Não tem jeito Nossa amizade acabou despencando aí um pouco Ó, eles estão ali Estão conversando de boa Ninguém tá falando de ninguém Estão falando de bichinhos Falando de chuva Falando desse tipo de coisa Coisas bem aleatórias Então, Patrícia Vamos dançar nós duas Pra tentar manter isso daí O Henrique Eu queria que ele conversasse com as pessoas mais, sabe? Eu não sei Eu vou tentar ficar um pouco atrás dele Porque eu tô achando que o Henrique tá ficando um pouco isolado demais Isso não é nada bom pra ele Não é bom pra ele, não é bom pra ninguém, entendeu? Então, eu não sei É real, assim Não sei se ele é bem aceito por todos O meu medo é ir pro paredão com o Henrique Aí, ferro Aí vai dar ruim Aí não vai ser nada bom Porque aí eu já realmente não vou saber quem vai sair E se ele sair eu vou ficar chateada, entendeu? E se eu sair eu vou ficar mais chateada ainda Então, eu não sei Mas olha, tá chegando a hora da prova do líder Chegou a hora da prova do líder Quem será que será o líder? Quem será que será? Quem será que vai ser o líder, gente? Ok Escolha uma bola Ó, meu Deus Vamos escolher a bola verde Verde escura Bola verde escura Vamos ver Ai, meu Deus Quem é o líder? Patrícia é a líder Bola azul clara E eu ia pegar a azul clara Mas a Patrícia é líder Eu não sei quem ela indica pro paredão Provavelmente sou eu de novo Mas vamos esperar, né? Vamos dar os parabéns pra Patrícia Minha amiga Maravilhosa Parabéns, Patrícia Ganhou a prova do líder Escolhi a prova certa Aliás, a bola certa Que era a que eu escolhi Acabei escolhendo a outra Mas vamos dançar Mas vamos dançar Então comemorando aí O que? Comemorando a sua liderança Minha amiga Patrícia é minha amiga E eu vou conversar com o Marcão de novo Vou tentar de novo Se reconciliar com ele Vamos ver se vai dar certo, gente Vamos ver se vai dar certo Infelizmente eu vou ter que votar nele, né? Porque ele é a minha única opção aqui Então vamos ver Quem é que vai pro paredão aqui Comigo, provavelmente Porque eu acho que eu que vou pro paredão Vou reconciliar com ele aqui de novo Reconciliou comigo Maravilha Ótimo Vou conversar com você Mas você é a minha indicação aqui Do paredão, tá? Com você eu não converso muito Mas vamos tentar manter a amizade agora Agora é a hora de ser amigo de todo mundo Agora é a hora, entendeu? Então vamos lá Vamos dançar com o Patrícia aqui Vamos tentar manter a amizade com o Patrícia Líder, minha amiga Maravilhosa Melhor amiga Minha best friend forever Vamos conversar com ela Com outras piadas, entendeu? E aumentar aqui Vou ficar atrás dela Até a hora dela mandar alguém pro paredão Vou grudar na Patrícia Igual o chiclete velho Igual o chiclete mastigado Vocês tem noção não Tá todo mundo aqui Todo mundo juntinho aqui É só o Henrique tá sentado ali e tal Mas eu vou grudar nela Igual o carrapato, entendeu? Porque é preciso A gente vai ter que aumentar essa amizade aqui Pro máximo que der Ó, já vim fazer uma comidinha aqui Já estamos aqui Mais da metade do dia aqui do sábado Que é o dia da indicação Da líder Ó, meu Deus Ó, Marcão Marcão tá querendo falar comigo Marcão tá me dando atrás de mim Toda hora conversar Entendeu? Tá curtindo Tá querendo conversar comigo Tá querendo ser meu amigo Entendeu? Mas Marcão Vai ser difícil de recuperar essa amizade Pelo menos a gente já tá com a bandeirinha de paz Então tá tranquilo Tá de boas É isso que a gente precisava Não é mesmo? Vamos conversar mais um pouquinho com ele E aí esperar a indicação da líder Vou colocar ela pra dar uma dormida também Tá precisando e tudo mais Ó, eu vim fazer exercício aqui Vem geral atrás de mim Vem geral atrás de mim Uhul Ó, tá todo mundo aqui Todo mundo junto e misturado Vou dar um beijinho aqui no Henrique Porque tá diminuindo aqui Não pode diminuir, não é mesmo? Não, pode diminuir Mas ó, já tá chegando a hora Chegou a hora ainda A indicação da líder Quem que a líder vai mandar pro paredão? Ó, meu Deus Estou com medo? Estou Estou bem assustada Com esse Fim de jogo Esse fim de jogo não é nada fácil, não é mesmo? Não é nada fácil Ela mandou o Henrique Eu não fazia ideia que ela ia mandar o Henrique Ó, meu Deus Vamos beijar ele Eu não fazia ideia Porque ela sempre conversou com o Henrique De boas Gente, que absurdo Eu não fazia ideia que ela ia mandar ele Eu acho que ela ia mandar Ou eu ou a Tainá Sério? Sério? Ô, Henrique Vamos paquerar nós dois Patrícia Sai daí pra eu conversar com o Henricão Aqui sozinha Tem que fazer os complôs Não vai ter jeito Dessa vez eu vou ter que fazer complôs Isso Vai pra lá Isso Não tem ninguém por perto Fazer o complô Contra a Tainá Porque o Marcão é amigo dele A gente vai ter que votar na Tainá Ó, ele aceitou votar na Tainá Vamos ver Marcão Será que ele aceita o complô? Vamos votar na Tainá Não vou votar no Marcão dessa vez Não Pra ver se fica diferente Ó, o povo tá tudo ali, ó Vamos juntar aqui com o povo Eu só fiz o complô contra a Tainá Porque eu sei que o Henrique não vota no Marcão Então, vim aqui Tomara que ele tente fazer o complô ali com o Marcão Vamos dormir Fingir que não estamos nem vendo Tomara que ele faça o complô Porque se eu for fazer o complô com o Marcão Eu acho que ele não vai aceitar Então, é provável que ele jogue ali a ideia pra minha querida Tainá Então, não vai ser nada bom, né, gente Vamos ficar ali dormindo Fingindo que nada tá acontecendo O que eu fiz o complô com o Henrique A gente já garante dois votos, né O meu e o dele Então, vai acabar ele indo com a Tainá E aí, eu acho que o Henrique não sai Eu acho, né Eu espero que o Henrique não saia Indo com o Tainá para o pareidão Será que a minha estratégia tá certa, gente? Será que essa seria uma boa jogadora? No Ó, meu Deus do céu Não vai dar nem tempo de entrar aqui Será que eu seria uma boa jogadora do Big Brother? Será que as minhas estratégias estão corretas? Será que o Henrique indo com o Tainá para o pareidão Ele não vai ser eliminado? Ó, meu Deus Ih, foi Tainá Ainda recebi um voto, ó É isso Tainá e Henrique estão no pareidão E agora, gente Quem vocês acham que vai ser eliminado? Vamos conversar com a tapeada aqui pra ela, né É falsidade de horrores Mas quem vocês acham que vai ser eliminado? Votem lá na comunidade do canal Que eu quero muito saber a opinião de vocês Mas é isso Então não se esqueça de avaliar o vídeo Clicando muito em gostei De se inscrever aqui no canal Caso ainda não seja inscrita Ou inscrito De comentar aqui abaixo Quem vocês acham que vai ser eliminado E votar lá na comunidade, hein Votem lá Que é muito importante Mas é isso Então um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau